Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno, crescemos E hoje estamos aqui, numa loja ampla Que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Há 12 anos, iniciamos a história da Yes! Levando qualidade e conforto para os nossos clientes Começamos num espaço pequeno Crescemos e hoje estamos aqui Numa loja ampla que atende homens e mulheres de todos os estilos A Yes feminina e masculina é para quem procura produtos diferenciados Tendências, variedade e preço justo Vista-se de você, Vista-se de Yes! Rua Tenente Coronel Brito 537 Vista-se de você, Vista-se de Yes! Com gosto e qualidade você vai encontrar Moda feminina, masculina e acessórios Yes, 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 yes! Todas as tendências em todas as estações Elegância e estilo é Yes! Na Tenente Coronel Brito 537, Vista-se de você! Vista-se de Yes! Que é a sua 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 Obrigado.